Não tem jeito. Durante a greve nos bancos, o atendimento nas agências está suspenso. Com as portas fechadas, o cliente tem que buscar alternativas. Entre elas estão os correspondentes bancários. Dona Maria José precisou vir até aqui para conseguir pagar uma conta. Eu fui pagar um boleto, mas era em dinheiro, aí eu paguei na minha conta e vim fazer o depósito aqui no correspondente, que era do Banco Brasil, os bancos não estão funcionando, então tive que fazer a segunda opção. Já a Flávia, que estava atrasada, não conseguiu esperar na fila. É, porque na verdade os bancos pararam, mas o comércio não parou. Então, o que acontece? Está tendo um horário na parte da manhã para fazer depósitos, mas aquelas pessoas que não conseguem por falta de algum tempo disponível, tem que vir à tarde, e à tarde o banco não está liberando os envelopes, né? Então a gente vem ao Banco do Povo para poder fazer o depósito. Só que o tempo é corrido, então às vezes a fila é grande. E hoje te desanimou? Desanimou, já estou indo embora. Além dos correspondentes bancários, as agências dos Correios também fazem alguns serviços através do banco postal. Mas o movimento grande mesmo tem sido nas casas lotéricas. Eu estou pagando isso na loteria. Antes eu pagava algumas coisas nos bancos, agora como o banco está em greve, eu estou pagando a loteria, que é mais rápido e mais prático. Quem precisa dos serviços bancários tem que estar disposto a enfrentar filas. Nessa lotérica, que fica no centro de Lavras, em alguns momentos a fila chega até na rua. Houve um aumento significativo, porque como as lotéricas fazem boa parte dos serviços dos bancos que fazem, as pessoas com os bancos fechados recorreram às lotéricas, porque o nosso atendimento aumentou bastante. Outra dificuldade que as pessoas vêm encontrando nesse período é para sacar o fundo de garantia. Quem tem o cartão cidadão e até R$ 700 pode pegar o dinheiro nos caixas eletrônicos. Nas casas lotéricas o limite é um pouquinho maior, R$ 1.500. Já para os valores acima disso, não tem jeito. O cliente vai ter que esperar o fim da greve, porque a negociação e o pagamento só são feitos dentro das agências.